Fala pessoal do YouTube, mais um vídeo aí, hoje mais um vídeo sobre iluminação, só que hoje eu vou instalar um LED na bike, é isso mesmo. Bom, eu usava esse LED aqui no meu carro, o LED C6, porém um deles queimou, entrou água aí no farol de milha e acabou queimando um deles, e sobrou um. E com esse outro, eu fiz essa lâmpadazinha aqui, que como vocês podem ver, é a frente de uma lanterna, que tinha aqui em casa, uma lanterna pequena, eu vou estar deixando a foto aí de como eu prendi essa lâmpada aqui, tá? Esse vídeo aqui é mais para a instalação dela em si, vou mostrar para vocês como eu vou fazer, para quem quiser fazer em casa aí também, porque eu sei que lâmpada para bicicleta, às vezes não é uma coisa tão barata, e aqui não saiu nada caro, né? Então vamos lá. Bom pessoal, isso aí é que eu vou usar basicamente para fazer a instalação dessa lâmpada, né? Como ela é uma lâmpada de LED, ela pega de 8V a 48V, é o que está escrito aí na caixa, porém, eu já fiz o teste de 22V e esquentou um pouco o cooler dela, né? Mas enfim, 9V, está tranquilo aqui, que é o que eu vou usar, eu vou usar essa bateria aqui, então é uma bateria que você compra em farmácia, às vezes em mercado também tem, beleza? A bateria comum. E eu vou usar esse botãozinho aqui para fazer o desligamento e o ligamento do LED, beleza? Vamos lá partir agora para a bike lá para mostrar para vocês como é que vai ser isso. Aí pessoal, vai ficar mais ou menos assim, ó, beleza? Prendi aqui com forca-gato, né? Passei por aqui, ó, e aqui, ficou bem preso mesmo, não solta. E vamos aí, vou mostrar para vocês como eu vou fazer a ligação dela. Aí pessoal, já comecei aqui, ó, que eu soldei diretamente o fio do LED aqui na bateria, né? Eu sei que não é o certo, eu tinha até o adaptador aqui, porém, decidi fazer desse jeito mesmo, tá? Tá bem feio, eu sei, mas tá firme, pelo menos não vai soltar. A bateria eu vou botar bem aqui, dessa forma, né? E agora eu vou botar um botão daqui para cá, para a gente ter o desligamento e o acionamento dela quando quiser. Valeu? Bom pessoal, a parte aqui da instalação já foi feita, então só recapitulando. Aqui ó, negativo direto aqui na bateria, tá? Fiz essa soldar porca aqui, eu sei que tá bem porca. Mas tá firme, não solta. Aqui eu coloquei um fio aqui, ó, no negativo, no positivo, desculpa, no positivo, ó, firme também, beleza? E aqui é o botão, pessoal, ó, que tá ligado aqui, né? Então, quando eu aciono o botão, acende a lâmpada. Vou testar aí no lugar escuro para vocês verem. Então pessoal, eu tô aqui numa parte bem escura, tá dando para ver um pouquinho a bicicleta aqui. E vou acender agora, hein? Olha isso. E aí pessoal, como ficou? A bateria ficou aqui, né? A instalação tá aqui, ó. Beleza? O fio vem pra cá. E o botãozinho ficou bem aqui. Deixa eu acender aqui a lanterna dele. Calma aí. Aí galera, aqui ficou o botãozinho dele, ó. Passei um forca-gato aqui, mais uma fita isolante e essa aí é a gambiarra, tá? Vou mostrar para vocês de frente agora a bicicleta. Olha isso, pessoal, como ficou. Bem forte, né? Lógico que eu não vou andar com essa lâmpada ligada direto. Só para ligar de vez em quando mesmo, até para sinalizar alguém, alguma coisa assim. Mas é isso aí, pessoal. Valeu, tamo junto.